Beleza, produção de um shine É pra fazer estúria E vai, onde eu tiro Miss ACV Não fica parada, mano Você dança só Todo mundo tá dançando Mas menos você, porque Eu não sou como você Eu faço tudo pelo amor O mundo já sabe o que eu faço Faço tudo se eu gostar Teu ex tá aqui A tua mãe também tá Todo mundo tá dançando Mas menos você, porque Para de dançar, mano Eu dançando Mas não dançando Mas não dançando Mas não dançando Senhor, mas não dançando Mas não dançando Meu pai dançando Se tu tem que elear A mão utilizada pelos fracos Quem não sabe eu lutar, eu cano os teus sonhos Por isso, mano dança, mano dança, mano dança A mão não vê dança, mano vê dança Para de me beijar Enquanto você me beija, a minha vida não terá lucro para ti Deixa de ser invejoso, mano dança como devo Essa vida é complicada, olha e veja Mata, tentemos fazer uma bomba para o sucesso Para o sucesso, para o sucesso E o do de 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 Bem-vindo à produção. Para de veja, Manu dança so, Manu dança so, Mamai dança so. Para de veja, Manu dança so, Manu dança so, Mamai dança so. Vamos lá, sacode. Sacode. Sacode, 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 sacode. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto